Nós vamos continuar então o estudo do texto, como nós estamos fazendo, então vamos lá para o estudo de Jonas. Semana passada, acho que foi o Davis que falou para mim, capítulo 2 tem algumas questões que nós passamos muito rápido, então nós vamos dar uma olhadinha no capítulo 2, tentar trabalhar o capítulo 3, se souber tempo, que é difícil nessa escola dominical, vemos um pedacinho do 4. Primeira coisa, o pessoal perguntou sobre os 3 dias e 3 noites, como é falado lá, Jonas ficou 3 dias e 3 noites, por que 3 dias e 3 noites? Nos comentários que eu vi, eles falaram assim, não aparece nada, tipo uma explicação específica sobre por que foi colocado dessa maneira, as únicas sugestões ou especulações do que pode ser é, o autor está querendo enfatizar que foi esse período todo, não foi, ficou 3 dias, como assim, começou um pedacinho de um dia, um pedacinho do outro, não, ele ficou 3 dias inteiros, 3 vezes 24 horas, então ficou um largo período. Existe uma especulação, não, certeza, de que as pessoas criam que demoravam 3 dias para se chegar até o Sheol, até o abismo, era uma viagem de 3 dias até e lá, ou seja, quando ele fala 3 dias e 3 noites é, ele foi para o inferno, ele foi para o abismo, ele foi, não posso usar a palavra inferno porque não existia esse termo no Antigo Testamento, mas ele foi para o abismo, então pode ser essa conotação, mas essa é uma especulação, juntando com ideias gregas, ideias babilônicas e tudo mais. Outra coisa, Jonas, na oração dele, ele dá ações de graças, isso daí o pessoal fala, como é que ele vai agradecer a Deus se ele está lá ainda dentro do peixe? Então ele vai lá agradecer ao Senhor, primeiro ele fala que o Senhor respondeu ele, na angústia eu clamei e o Senhor me respondeu, mas ele fala bem de Deus, aquele que lhe é misericordioso, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votarei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Então o pessoal fala, olha, isso daí foi escrito muito tempo depois, porque o Jonas já está agradecendo, então ele não pode ter agradecido lá dentro do peixe, se ele estava lá dentro. Mas não é bem esse o caso, na verdade, realmente, o poema, da forma como está escrito esse salmo, ele foi organizado depois de Jonas sair, é um resumo do que ele falou. E, na verdade, nós não temos tempo para isso, mas ele segue toda uma estrutura que vários outros salmos seguem, que são normalmente salmos de lamento, eles têm alguns salmos de lamento, eles têm, como por exemplo o salmo 88, até onde eu me lembro, no final é um salmo inteirinho, sempre lamentando, Deus, porque o Senhor se esqueceu de mim, Deus, o Senhor está surdo, acorda, Deus, tem salmos assim, eu estou sofrendo, eu estou passando isso, aquilo, tudo mais, aí no final, eu te louvarei porque o Senhor me salvou, o Senhor ouviu a minha oração. Então está o salmo inteiro pedindo o auxílio de Deus, o último versículo é, eu te louvo porque o Senhor é fiel, porque isso, aquilo. Mas há outros salmos de lamento que não há nada disso. Então eles creem que esse final é apenas uma afirmação de fé, ele não foi salvo ainda, mas ele crê que ele vai ser salvo. Ou é meio, o pessoal fala assim, às vezes é meio uma chantagem do salmista, eu já estou te louvando, por favor, me ouça, como se fosse uma brincadeira nesse sentido, mas existe isso em outros salmos. E você vê pelo começo do poema dele, que ele está, ele está, ele escreveu isso depois mesmo, ele está dando um testemunho. Olha só, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e ele me ouviu a voz. Essa é a introdução do testemunho dele. Aí ele vai começar a descrever o que aconteceu. Eu estava no abismo, eu fui lá para baixo e tal, e aí o Senhor me resgatou. O Senhor, deixa eu até ver se eu coloquei uma estrutura aqui, aqui ó, a oração mostra uma mudança em Jonas. Versículo 2, se você acompanhar aí, é a introdução do que acabamos de ver aqui. Do 3 ao 6, Jonas pensa que Deus o levou à morte, que eu não vou mais até a tua presença, eu estou no abismo, o Senhor não vai ter mais recordação de mim, seja o que for. Do 6b, da metade do 6 ao 7, Jonas percebe que Deus resgatou ele. Aí ele começa a falar positivamente. Porque você vai... Alguém lê para mim o 6a, a primeira parte do versículo 6. Isso. Agora o B é a mudança. O que ele fala? Isso. Então o que acontece? A partir daí ele fala assim, olha, eu estava no abismo, mas agora o Senhor me fez ressurgir e ele percebe que Deus não levou ele para o abismo, mas Deus está ressuscitando ele, está resgatando ele. E os versículos 8 e 9 é uma confissão sobre a misericórdia de Deus e ele faz votos. Então no final, quando foi montado esse texto, foi um resumo do que aconteceu. E o versículo 2 é essa introdução. Jonas está falando, olha, eu estava no mais profundo abismo e Deus me ouviu. Então ele está introduzindo o testemunho dele do que aconteceu. Eu fui, estava no vendo o peixe, mas Deus me ressuscitou, me trouxe de volta à terra. Então isso é uma estrutura muito bem organizada, que muitos salmos têm isso. É uma estrutura de salmos, salmos de lamento. Ele começa como lá o salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. E aí ele começou o testemunho dele. Então ele já começa, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ou seja, eu vou contar isso daqui, mas eu quero que vocês saibam que o que eu estou contando, eu sei que Deus é bom. E daí no final ele vai dar a conclusão também. Então, isso é uma estrutura comum nos salmos. O último ponto no capítulo 2 é o verso 4b, que foi o que o Davis tinha chamado a atenção. Eu gostaria que eu pedisse para o Davis ler todo o verso 4 e depois vocês prestem atenção se a sua Bíblia tem uma tradução diferente da que ele vai ler. Por favor, Davis. Então, o que eu disse? Lançado estou e diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo tempo? Tá, a ênfase é na última parte do versículo. A Bíblia dele está fazendo uma interrogação. Tornarei porventura a ver o teu santo tempo? Alguém tem uma tradução diferente? Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo tempo. Isso. A segunda parte é uma afirmação. E que não tornaria a ver. A sua, como é que fala? É, ele vê e fala. Eu expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo tempo. Isso. Então, ali está afirmando. Eu vou olhar de novo o teu santo tempo. Na do Davis, será que eu vou? Porventura, eu vou, tá? Isso daí, o que acontece nesse texto, se a gente fosse ver exatamente isso aqui, a gente ia ter que voltar para as aulinhas de desenho, tá? Mas, é o U4-2, né? Que eu acho que, inclusive, aqui, ops, capítulo 3, eu acho que aqui é versículo 5, porque o texto hebraico é diferente. Ops. Hã? Ops, capítulo 2. A gente chega lá um dia. Obrigado, hein, Mariana. Na verdade, no texto hebraico, é um outro versículo, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu acho a palavra aqui, que eu não vou achar ela aqui. É só para mostrar o desenhinho aqui, tá? E explicar qual o problema aí, eu acho que é o versículo 5. É esse daqui, ó. Essa daqui é a palavra que começa a parte B. É versículo 5 aqui no hebraico, porque a numeração é diferente, tá? Mas é o seu versículo 4. Essa palavra aqui, ah, eu acho que eu tenho a NetBible, que já vai mostrar para vocês a discussão. NetBible, deixa eu ver aqui. Jonas 2, 4. Isso. Aqui na NetBible, deixa eu ver se eu deixo aberto aqui. Ele já está falando aqui, como é que eles traduziram? Que eu nunca mais veria, nunca mais verei o Teu Santo Templo, é uma afirmação. O problema aqui, nesse texto, é o seguinte. No texto hebraico, está esse desenhinho aqui, tá bom? Esse desenhinho, o que está no texto hebraico, está, certamente eu não verei mais o Teu Santo Templo. É do jeito que está no texto hebraico. Só que, o pessoal fala assim, não bate muito esse certamente o Teu Santo Templo, porque tem uma série de critérios sobre poesia hebraica, que usa paralelismo. Se ele está falando que ele está afastado da presença de Deus, ele deveria reafirmar esse afastado da presença de Deus por causa do paralelismo, uma série de coisas. Então, eles acham que possa ter sido um erro de escrita, que é muito comum em vários textos, que se você só colocar um risquinho aqui entre essa letra e essa, já se torna uma interrogação. É por isso. Então, alguns acham, inclusive o Douglas Stewart, que é daquele livro que a gente usou aqui, Entendes o que lês? Ele defende que a leitura correta é com o risquinho aqui, entendeu? Eu não tenho nenhum aqui, eles não mostraram o risquinho aqui. Não, aqui não. Então, aqui o que acontece? Alguns defendem que está faltando o risquinho aqui no texto hebraico, está certo? E por causa disso, está faltando o risquinho aqui, que é isso daqui, é um yod, está faltando aqui. E se ele estivesse aqui, essa frase é uma interrogação. Se não está, se está do jeito que está aqui, é asseverativo, é afirmativo, é verdadeiramente. Então, na verdade, no hebraico está falando assim, verdadeiramente eu verei novamente o teu santo templo. O texto original está dessa forma. Muitos teólogos discordam, acham que possa ter sido algum errinho, e eles acham que deve ser corrigido. E essas pequenas correções, às vezes, é normal. Às vezes, um texto não faz o menor sentido. E também, como há muitos manuscritos, você tem alguns que têm o risquinho e outros que não têm. Ou que têm uma letra e outras não têm. E aí, eles vão ver o que é mais coerente, o que é mais próximo do que seria real. Por isso que você vai ter, às vezes, traduções, como nós vimos nesse caso, traduções diferentes. Uma coloca como uma afirmação, outra como uma interrogação. Depende de como as pessoas vão interpretar o texto. Então, percebam que isso é debatido. Tá bom? Então, vamos adiante aí. Encerramos o capítulo 2. Tá certo? Alguma questão com relação a isso? Podemos ir adiante? O capítulo 6, a ideia de que realmente é uma pergunta, é uma interrogação, esse final do quadro. Fala assim, cujos ferrúrios se correm sobre mim para sempre. Então, como que ele está afirmando que ele vai voltar a ver o templo? É, então, é tudo isso que é, por exemplo, eu posso pegar, esse é um ponto que a dona Emma está colocando que é interessante, veja só. O que diz o texto? Verdadeiramente eu verei de novo o seu santo templo. Só que quando eu leio o contexto todo e vejo toda a situação, mas não faz sentido, ele já está afirmando isso daqui. Se ele está dando um testemunho de que ele foi banido da presença de Deus. Então, é tudo isso que eles debatem. Olha, o texto, do jeito que está falando, fala isso, só que parece incoerente com o contexto. E, como falta só um iodizinho aqui, deve ter acontecido isso, como há outros manuscritos. E, também, acontece o seguinte, a septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela usa de forma interrogativa. Então, ela leu com o iod, a septuaginta. Por isso que fortalece a ideia de que estava faltando esse iod ali no texto. É esse o debate. Vamos adiante. Vamos adiante, que tem bastante coisa para ver. Eu já mostrei aqui a estrutura da oração. Vamos para o capítulo 3. Versículo 2. Alguém leia, por favor. Eu gostaria que alguém procure, lá no capítulo 1, o que Deus fala para Jonas. Dispõe-te, vai e fala o quê? Vai lá. Capítulo 1, versículo 2. Alguém leia, por favor. Isso. Alguém tem uma tradução diferente do capítulo 1, versículo 2? Ele falou, clama contra ela. Alguém tem uma frase diferente? Tá. Alguma tradução diferente? Eu quero ver esse contra. Na sua tradução do capítulo 1, versículo 2, tem contra ela ou não? NVI, como é que é NVI? Grim contra ela. Capítulo 1, versículo 2. E no, agora, capítulo 3, versículo 2. Como é que está? Proclama contra ela. Contra ela. Todo mundo contra ela. Capítulo 3, versículo 2. Prega contra ela. Tá. Prega contra ela. Tá. Acontece o seguinte. Existe uma mudança nesses dois, em cada... Mensagem que te ordena. Mensagem que te ordena. Já é um pouquinho diferente. Acontece o seguinte. No capítulo 1, Deus fala, proclama contra ela. Capítulo 3, no texto, você vai ver que está falando, proclama para ela. Não fala contra ela. Fala, proclama para ela. Ah, pequena mudança. Pequena mudança. Pequena mudança dá a conotação do seguinte. É, na minha versão que fala, proclama a mensagem que te ordena. Tá. Isso no capítulo 3. É, no capítulo 3. Acontece o seguinte. Quando você tem um, proclama contra ela, normalmente, quando a gente vê paralelos que vai usar essa frase, você está falando sobre pregações de destruição, de julgamento. Só que a forma como está escrito no capítulo 3, versículo 2, é o comum para se falar de pregar algo de libertação. Não é proclame contra ela, é proclame para ela, em favor dela. Não, não está falando positivamente, mas não é mais falando fale contra. O contra só está no capítulo 1. No capítulo 3, está falando proclame para ela. Ah, o que que pode me ajudar essa diferença? Parece, talvez, o que pode ter sido, que quando Deus chamou Jonas a primeira vez, já sabendo que ele era um cabeça dura, falou assim, proclame contra ela. Falou assim, bom, eu vou lá para meter a boca naquele povinho. Entendeu? Beleza. Quando Deus fez tudo aquilo com Jonas, primeiro Jonas fez tudo aquilo com Deus, depois Deus fez tudo aquilo com Jonas, e depois ele se converteu lá do mais profundo abismo e ele voltou, falou assim, bom, o garoto se converteu agora, né? Então agora eu falo para ele, proclama para ela. Tipo, eu quero que você dê uma palavra de misericórdia para eles. Isso é especulação, tá? Em cima do texto, olhando textos paralelos, é essa impressão que dá. Por que o autor mudou esse chamado? Por que ele fez essa mudança? Talvez chamar a atenção para isso. Uma pergunta? É que ele tem inglês? Em inglês, na outra fala contra. Na outra não. Para ela. É, para ela. Então, você tem isso daí, várias Bíblias têm essas mudanças, algumas traduções mostram essas mudanças, outras não mostram. Entendeu? Como nós vimos aí na nossa Bíblia, que às vezes não aparece essa mudança. E quando você vê essas peculiaridades, você percebe que era comum o para ela, quando fala proclama para ela, é normalmente uma profecia de libertação, de consolo. E o outro é normalmente de destruição, de condenação. Então, será que o autor estava querendo dar alguma conotação com isso? A gente pode especular. João. É, subvertida é porque eles, é que essa palavra que está no hebraico aí de, será destruída, será transtornada. É, porque fala não faz sentido, se for contra ela, porque aí fala, eu trouxe coisas, foi a mim, e você me manda o Senhor. Quando eu sou irmão, eu fui pro minha cidade, eu me pegava e dizia, em um país daquilo, eu me dizia, subvertida. É uma obrigação de destruição, né? Não, é, mas acontece o seguinte, é a forma como você fala, sim, mas também, tipo, Deus está falando pra Jonas, eu quero que você fale, pra que eles se convertam. Entendeu? Fale para ela. A questão não é o conteúdo da profecia, é Deus falando pra Jonas, é isso, meu objetivo é que eles se convertam. Entendeu? Então, tem todo esse jogo aí, nessas pequenas diferenças no texto. Vamos adiante. Era uma cidade importante para Deus, que está aí também, Nínive, era uma cidade importante para Deus. Essa frase importante, cidade importante para Deus, não existe nenhum outro paralelo na Bíblia, e não é claro o que quer dizer isso. Não há acordo, o que quer dizer importante para Deus. Importante em que sentido? Então, não há uma coisa clara. E, de novo, a palavra importante é a palavra grande. Assim, a mesma palavra usada para grande peixe, é a palavra grande, é uma cidade grande para Deus, e é isso aqui, grande pode significar importância, sim. E é usado em vários textos como importância, por isso a maioria vai traduzir como era uma cidade importante para Deus. Até omitem isso? Até omitem isso? É mesmo? Uma cidade importante, não é uma cidade grande, só não fala que é para Deus. Não fala que é para Deus, no texto está dizendo para Deus, no texto original está escrito para Deus, mas diz que é uma cidade importante, mas não especifica o que é. É importante em que sentido? Por que é importante? O texto não fala nada, só fala que era importante para Deus. E tem mais uma também, de três dias para percorrer, também não é uma expressão clara, não dá para entender por que quer dizer três dias para percorrer. Por quê? Algumas teorias sobre o seu significado. Requeria, Nínive requeria protocolos de visitação por ser uma cidade importante e cheia de diplomacia, era uma capital. Então, alguns dizem que, costume da época, se você chegasse na cidade, você tinha que gastar um dia para se apresentar para as pessoas mais importantes. No segundo dia que você vai fazer o que você foi fazer na cidade e você fica mais um dia, como questão de hospitalidade, fica mais um dia na cidade para, tipo, fiz negócio e estou indo embora. Então, existe uma série de protocolos. Teorias, são teorias e especulações. Outra, para pregar em uma cidade, em uma cidade grande como Nínive, poderia ser necessário três dias para ir a diferentes grupos, organizações, vizinhanças, para que todos ouvissem a mensagem. Então, por que não é claro o que eu tinha colocado aqui? Esse terreno aqui, isso daqui são as ruínas da cidade de Nínive. Isso daqui está na cidade de Mossul, no Irã. Quando o pessoal olha isso aqui, Nínive não era grande, não era uma cidade que tinha uma dimensão para demorar três dias para percorrer. Está certo? Então, não tem como pensar na dimensão da cidade, em ser grande em dimensão. Tem várias fotos aqui, nem sei se dá para ver aqui. Isso aqui foi restaurado, inclusive pelo nosso amigo Saddam Hussein, que ele estava restaurando várias coisas do Império Babilônico e do Império... Esses aqui são os portões de Nínive. Eu não sei se vai carregar. Vamos ver. Aqui. Só que, gente, isso daqui foi restaurado. Tem várias coisas, inclusive se você olhar aí no Google Maps, você tem várias imagens. E eles restauraram isso daqui, isso daqui é original, é claro. Mas você vê que isso daqui foi feito depois, tentaram restaurar os portões de Nínive. Então, tem as ruínas aí da cidade e dá para ver pelo tamanho dela, que não tem como ela ser... Não tem como ela ser uma cidade... Cadê? Eu já estou me perdendo aqui, não estou conseguindo trabalhar. Ah, é aqui. Não tem como ela ser uma cidade muito grande de três dias para percorrer. Então, isso elimina essa possibilidade. Está certo? Nós não temos tempo de passear por Nínive, então a gente vai ter que ir adiante. Está certo? Então, de novo, de três dias para percorrer. Não está claro exatamente o que quer dizer isso. E, versículo 4. O autor enfatiza que Jonas andou apenas um dia e a população já correspondeu. Leiam o versículo 4 do capítulo 3. Passou Jonas a percorrer a cidade, caminhando um dia, e pregava e dizia, ainda quarenta dias e Nínive será subvertido. Isso. O que é interessante é o seguinte, o autor fala, se ele tivesse simplesmente dito, Jonas começou a percorrer a cidade e proclamar tal coisa, tudo bem, ele percorreu a cidade, aí eu não sei se foi um, dois, três, cinco, dez dias, mas ele percorreu a cidade. Porque depois, o versículo seguinte vai falar, já que o povo ouviu e já se converteu. Agora, como o autor está enfatizando, ele percorreu um dia, aí o povo já correspondeu. O versículo seguinte vai dizer, o povo ouviu e se converteu. Então, fica claro pela intenção do autor, que se ele não tivesse falado nada sobre quantos dias Jonas percorreu, nós não saberíamos se o pessoal se converteu nesse ou naquele dia, mas a ideia que o autor está querendo nos passar é que já no primeiro dia o pessoal já começou a corresponder. pode ter durado um processo até que chegasse no rei de Nínive, até que eles proclamassem um jejum, poderiam ter durado dias, muitos dias. Mas a ideia que o livro dá é que no primeiro dia o pessoal já se converteu e talvez no primeiro dia já o Jonas já saiu da cidade, ficou esperando a destruição dela e ele fala aquilo lá. Capítulo 4, vamos para o capítulo 4? Alguém tem alguma pergunta sobre o capítulo 3? Antes de irmos para o capítulo 4. Podemos ir para o capítulo 4? Alguém tem alguma questão? Não? Não, eu tinha o meu papo. Ah, pois não. É interessante, ficou três dias, o vento do peixe, depois sim, ficou mais três dias. Ah, é verdade, interessante isso, eu não tinha, não tinha, e olha, presta atenção nisso, falou assim, ah, que coincidência, não tome coincidências nos textos bíblicos, porque os autores eles trabalham, principalmente judeu, que número para eles é tudo, entendeu? Todo esse significado, 40 dias, lembra de, tipo, a tentação de Jesus, 40 dias no deserto, como os hebreus, 40 dias no deserto, tem números, exato, oi? Números, exatamente, então, é interessante, eu não tinha percebido isso, de que foram três dias no vento do peixe e três dias para percorrer. É bem interessante pensar se há alguma relação aí, alguma coisa que possa trazer um significado maior ou se o autor tinha uma intenção com relação a isso, é bem interessante mesmo. Vamos lá, capítulo 4, essa aqui é uma sugestão, uma sugestão de estrutura do capítulo 4. Gente, quando a gente mostra essas estruturas, você fala assim, ah, tá bom, eu leio, eu vejo que está desse jeito. É para nós percebermos como foi montado, para você perceber o raciocínio do texto, e até você vai ver daqui a pouquinho uma coisa que o Douglas Stewart e alguns outros vão defender, que é bem interessante pensar sobre o que eles sugerem. Mas veja só, o capítulo 4, você pode dividir em duas lições, em duas conversas de Deus com Jonas. A ira de Jonas é a resposta de Deus, introdução da narrativa, por quê? Vai introduzir o cenário. Jonas saiu da cidade, ficou num canto ali da cidade, ficou observando, pronto. O autor introduziu um novo cenário e focou em Jonas, e agora é Jonas e Deus, parou de falar de Nínive, é um outro cenário então. Então ele introduz a narrativa, confissão de Jonas é insatisfação com a Evelha. Ele confessa, ah, Deus, não foi isso que eu falei, que eu estava lá na minha terra, que o Senhor é bonzinho, é misericordioso, o Senhor ia acabar perdoando esse povo. Então Jonas mostra a insatisfação dele. E Jonas fala assim, olha, eu quero morrer. A minha insatisfação é tão grande que eu queria morrer. E Deus dá uma resposta corretiva, e a Evelha vai falar para ele, tem motivo essa sua ira? Aí começa outra história, que vai falar lá da planta que Deus faz crescer. E o Jonas fica muito feliz com ela, porque ela faz sombra para ele. Aí na manhã seguinte, Deus coloca um verme para destruir a planta, e o Jonas fica muito revoltado da vida, porque a plantinha morreu. Então, a história da planta, Jonas quer morrer porque a planta morreu. Resposta corretiva de Evelha, ele fala, tem motivo essa sua ira? E aí, Jonas fala assim, tem motivo sim. Eu tenho direito de querer a morte. E Deus dá a explicação seguinte e termina com uma pergunta, o livro. Detalhe, deixa eu até ver se eu já não coloquei aqui no slide, para não passar por cima do que eu... Aqui. Olha só que interessante. O Douglas Stewart e outros teólogos defendem que capítulo 4, versículos 1 a 4, aconteceram depois dos 40 dias que Deus deu de prazo para Nínive. E que de 5 a 11 aconteceu logo após Jonas terminar sua pregação, ou seja, eles estão fora de ordem cronológica. Os versículos 5 a 11 aconteceram logo após Jonas terminar de pregar, que foi o que aconteceu na história lá da planta. Agora, esse, como ele falou assim, está vendo, Deus sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, aconteceu só depois dos 40 dias de prazo. Então, essa é uma teoria, de que aconteceu dessa maneira. E que o autor simplesmente mudou, tirou a ordem cronológica, que também não se preocupe com ordem cronológica nos textos bíblicos, é comum eles mudarem a ordem para passar uma mensagem muito mais clara. Quem está preocupado com ordem cronológica é você que está num mundo moderno, que aprendeu uma cultura grega, e acha que tem que ser assim. Então, você está dentro, você está condicionado a essa mentalidade de que só é certo se for em ordem cronológica. Então, tente sair disso e entenda que outras culturas vêm de diferente. Então, o que eles acham? O autor, ele mudou a ordem para dar uma ênfase maior para a história. Para quê? Para colocar esse último discurso de Deus no final, para concluir o livro. Eu não tenho que ter misericórdia também da cidade de Nínive e tudo mais. E até pelo seguinte, vamos lá no texto. Vou deixar aqui. capítulo 4. Vamos lá para o final do 4. Aqui, se Deus fala, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, será que Deus está falando assim, você não acha que eu devo ter compaixão deles? Então, parece que Deus ainda não decidiu se vai ter compaixão ou não. Especulação. O texto não é claro sobre isso, mas pode dar essa ideia. Então, por isso que eles acham que isso daqui tem acontecido antes de Deus perdoar. Antes de Deus ter falado, eu não vou destruir Nínive, ou ter passado os 40 dias e Nínive não ter sido destruído, Deus está conversando com o João. Você não acha que eu devo perdoar eles? Então, essa é uma teoria. É provável que aconteceu dessa forma, mas a gente não sabe. Eu acho, aí agora, opinião pessoal, opinião pessoal, eu acho que não é necessário ter essa diferença de ordem cronológica. Eu acho que Deus pode ter... O Jonas, depois que pregou e viu que no primeiro dia o pessoal já ouviu a pregação dele, falou assim, ah, já vi tudo. Esse pessoal já está jejuando, Deus vai perdoar. Eu sei que Deus é misericordioso, compassivo, longânimo e tudo mais. Ele vai perdoar esse povo. Eu sabia, eu sabia. Eu vi ir aqui e esse povo ia se converter. Ele está revoltado e o povo se converteu. Então, é uma possibilidade. Só que daí ele continua lá, quem sabe, esse povinho aí só fala que se converteu, mas quem sabe eles não se convertem e Deus vem e eu quero ver essa cidade destruída. Então, eu vejo dessa maneira. Pode ser visto de outra maneira. Tá bom? 4.2. Jonas usa uma fórmula antiga para descrever a benignidade de Deus. Abra lá em Êxodo 34.6, outra pessoa em números 14.18, outra pessoa em Salmo 86.15, até esses aí já estão bons. Você vai ver que é a mesma fórmula que Jonas usa aí no versículo 2. Alguém leia Êxodo 34.6, que é a primeira ocorrência dessa fórmula. Isso. Números 14.18, Salmo 86.15, Agora em português. Você vai falar em carioquês, pô. Então, gente, desculpa a brincadeira, viu, Jorge? Então, veja que é a mesma fórmula. Nós temos diferenças nas traduções, mas é praticamente, literalmente, palavra por palavra, o que são esses textos. Virou uma fórmula. É uma fórmula que o pessoal sempre usava. Existem outros textos. Esses são alguns, tá? Que repetem a mesma fórmula. O mais forte, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, tá aqui embaixo, é, a relação com o livro de Joel. Mas Jonas usa uma fórmula pra falar. Eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, compassivo, já era uma fórmula usada pelo pessoal pra descrever como Deus é misericordioso. Tá? E veja a relação ao livro de Joel. Parece que há uma dependência entre esses dois textos. Vejam Joel 2, capítulo 2, versículos 13 e 14. Alguém, por favor, ache aí Joel 2, 13 e 14. Deixa eu ir lá pra Joel, se o meu... Ah, tá. Vou ler em outra língua. Isso. Mas caia o vosso coração e não as vossas vestes, e com que feios ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em perigilidade, e se arrepende do mal. 14? 14 também. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará, pois sim, uma bênção, com oferta de monjares e livação para o Senhor vosso Deus. Isso. Vocês já viram o começo do versículo 14 em algum lugar no livro de Jonas? Já viram também? É igualzinho, tá? O pessoal fala ipsis literis, né? Igualzinho. O texto no hebraico, o que está em Joel e o que está duas vezes em Jonas, quem sabe Deus não se arrependerá e tal, tudo. Tá? Igualzinho. E o versículo 13, também esse, porque o Senhor, né? Vosso Deus, ele é misericordioso e compassivo. E é interessante o seguinte, de Joel 13 para o que Jonas fala lá no capítulo 4, versículo 2, é assim, praticamente, desde que ele começa a fórmula, não há nenhuma variação, é literalmente tudinho. Algumas outras formas que nós vimos mudam uma coisinha ou outra, mas esse é literalmente igualzinho. Então, os teólogos concordam que há uma dependência entre Joel e Jonas. Um deve ter consultado o outro. porque eles não iam escrever exatamente igual, exatamente igual dois versículos. Muito difícil. Apesar de um ser uma fórmula, muito difícil. Então, eles acham que há uma dependência grande entre um e o outro. Um conhecia a literatura do outro. Agora, saber quem escreveu primeiro já é outro assunto. E aí, de novo, você deve estar preocupado com o autor, com essas coisas. Quem escreveu primeiro é a nossa mente moderna. Eles não estão preocupados com isso. Está certo? Essas são algumas observações que foram feitas, que eu fiz aqui no livro, no versículo 4, já são 11 e 3. Mas acontece o seguinte, o que nós vamos ver, inclusive nós vamos continuar essa aula, vendo um pedacinho do capítulo 4, na próxima aula, que é a última aula nossa, para ver a mensagem. Porque o grande ponto aqui no capítulo 4 é essa conversa de Deus com Jonas, é a ira de Jonas, porque ele está tão revoltado da vida assim. E já percebam o seguinte, o que Jonas pede para Deus, no capítulo 4? A morte. Duas vezes. Agora, ele tinha sido resgatado da morte. Ele chegou a morrer, porque ele foi para o abismo, ele foi para o Sheol. Só que Deus o ressuscitou. Ele já tinha contado como morto. Eu já morri. Eu não mais vou ver a tua presença. Ele já falava, o Senhor não vai ter lembrança de mim, ou qualquer coisa nesse sentido. A descrição dele era de alguém que morreu. Só que ele dá graças ao Senhor, porque Deus o ressuscitou, Deus o trouxe de volta. Agora, ele está pedindo a morte. Por que ele pede a morte? Qual o motivo dele pedir a morte? Porque Deus foi bonzinho demais. Porque Deus é misericordioso e compassivo. Agora, tem um ponto também. Eu lembro, acho que você tinha falado semana passada sobre Deus tratando Jonas. E você vê ali com os marinheiros, vamos dizer, com os marinheiros, já era uma... Então, né Jonas? Esse pessoal aí, tudo pagão, tudo adoram outros deuses, eles estavam sacrificando, estavam clamando aos seus deuses, mas eles foram mais presbiterianos do que você. Eles não queriam te matar. Eles clamaram a Deus, falou assim, ó Deus, ele falou que é para a gente jogar ele no mar, mas a gente não quer matar um homem inocente e tudo. Então, eles tentaram, eles tentaram até remar, vamos ver se a gente consegue chegar. Não, não deu certo aí, vai ter que jogar, Deus não toma sobre a gente o sangue desse homem e tudo mais. E daí depois, o Jonas está no... Deixa eu ver se eu volto. Ele está lá no ventre do peixe, e aí vejo o seguinte, o Jonas falou assim, bom, eu já morri, já era. Deus me quer morto. Porque eu desobedeci a ele, eu sei que Deus me quer morto. Aí ele percebe depois que Deus não mata ele. Ele passa um dia dentro do ventre do peixe, ele passa dois dias, ele passa três dias, e aí eu não vou morrer? Deus não ia me matar? E Deus não mata ele. E ele vai até falar o quê? Vai falar de Deus. Ops, eu estou em Joel. Aí ele vai falar o quê? De Deus. Aquele que lhe é misericordioso. E eu vou agradecer o Senhor, porque ao Senhor pertence a salvação. Eu sou desobediente, eu não obedeci a Deus, e Deus me matou. De repente eu percebi que ele é misericordiosíssimo, e apesar de merecer ir para a morte, ele quis me salvar. Aí, como ela falou, será que isso já não é tratamento de Deus? Eu falei assim, então, né Jonas, você era um baita desobediente, e eu quis ser misericordioso com você. Você não acha que esse povinho de Nínive aí também, eu não poderia ser misericordioso, eles não devem ser tão desobedientes quanto você? E eles talvez não mereçam um pouquinho de misericórdia tanto quanto você? Você não está percebendo que o que eu estou oferecendo a eles é o que eu já dei a você? Que o que você merecia, eu não dei, e assim como o que eles merecem, eu não vou dar porque eu sou misericordioso. Então, você percebe em toda a história, que Deus está assim, Jonas não tem desculpas. Não tem desculpas. Tá? Pois não. Você acha que ele pode também, no final, estar querendo a morte, para que daí também esperecesse a morte? Bem interessante isso. Pode ser, tipo, eu não quero a sua misericórdia. Tipo, o que me revolta é ver que o senhor é misericordioso com eles. E já que o senhor está jogando a minha cara, que o senhor me perdoou, que o senhor me poupou, então me mata. Me mata, mas mata eles também. É bem interessante esse ponto. Ah, ele é... Esse cara é bom. O que ele faz, ele faz bem feito. O que ele faz, faz bem feito. Quando é para desobedecer a Deus, o cara vai para o outro extremo. Entendeu? Quando é para ficar revoltado, eu quero morrer. Pois não, Dona Ema? A gente já ouviu várias coisas a respeito de Deus arrependeu-se. Sim. O que você tem a dizer a respeito disso? Não tenho nada a dizer. Instruído por meus advogados, eu prefiro me manter calado. Olha, esse que é interessante, eu acho que... por conta daquele texto, porque ele tem uma preguiça, ele tem um livro de 97, ele geralmente já era uma confusão. Existe uma série de... Existe uma série, não. Existe um bom número de textos que falam disso. Fala... É bem interessante quando vai falar sobre Saúl. Fala duas vezes que Deus se arrependeu de constituir Saúl como rei. Deixa eu ver se eu acho aqui... Qual é o versículo que fala que Deus se arrepende? Se arrependeu? É o capítulo 3. Qual é o versículo? Aqui é 2.10. Não, 3.10, né? Ah, 3.10. Desculpa. Vamos ver aqui... Deixa eu pegar aqui a Bíblia em inglês que tem o paralelo. Aqui, ISV. Relented. Aqui. A palavra... Ops, é no lema. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver quantos textos no Antigo Testamento usam essa palavra... Ah, aí não vai dar tempo de eu buscar aqui, mas eu poderia fazer uma busca todas as vezes que Deus, né? É. Só se eu... É, não vai dar para eu buscar aqui agora, a gente vai gastar muito tempo. Eu vou buscar... Aqui, ó. Inclusive, já tem Êxodo 32.14, né? Então, se arrependeu o Senhor do mal que disseram havia de fazer ao povo. Mas, é interessante, no primeiro de Samuel... Aqui, ó. Eu me arrependo de haver constituído Saul, rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se conquistou e toda noite clamou, né? Deixa eu ver... Vou abrir aqui na nossa Bíblia. Porque vai ter uma segunda vez... Ah, eu queria achar aqui... Tem um versículo... Aqui, pera um pouquinho... Aqui, ó. Veja o seguinte... Capítulo 15, 11. Deus fala... Eu me arrependi de haver constituído Saul. 15, 11. Primeiro de Samuel, 15, 11. No mesmo capítulo, o autor já está preocupado em explicar isso. Também, a glória de Israel não mente. A glória de Israel é um termo para falar de Deus. Nem se arrepende. Não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. É a mesma palavra, tá? Ele acabou de dizer que Deus se arrependeu de constituir Saul como rei. E ele usa a mesma palavra. Deus não é homem para que se arrependa. O que ele está querendo dizer? Olha, eu não tenho palavras no hebraico para expressar a diferença entre um e outro. Mas eu estou dizendo que o arrependimento de Deus não é arrependimento de homem. Então, esse capítulo é importante para entender esse arrepender-se de Deus. O arrepender é mudou de ideia. Trocando em miúdos, é Deus mudou de ideia. E o que nós temos em vários textos do Antigo Testamento, que é aí que a gente começa de novo aquilo que eu falei no estudo de hermenêutica. Eu, como fazendo teologia bíblica, eu falo assim, eu estou preocupado com o que o texto diz. depois, como relaciono ele com a nossa teologia é outro assunto. Então, o que acontece? Qualquer história lá também, não tem o de Êxodo lá, que é o que é o mais, Êxodo 32, 12. Moisés argumentando com Deus. Por que é onde dizer os egípcios? Moisés tentando convencer Deus a não destruir o povo de Israel. Com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaac, Jacó, isso, aquilo e tal. Então, se arrependeu o Senhor do mal que disseram havia de fazer ao povo. O texto está dizendo que Moisés argumentou com Deus, deu motivos, razões, porque Deus não deveria destruir o povo. E Deus aceitou o argumento dele. Deus se arrependeu do mal que disseram havia de fazer. E veja o seguinte, como esse arrepender é diferente. Deus não fez ainda. Não é que Deus destruiu o povo assim, eu destruí o povo, estou arrependido disso. Deus mudou de ideia com relação ao plano que ele tinha. O plano de Deus era, Moisés, desce aí do monte, que eu estou muito nervoso, eu vou acabar com aquele povinho que está adorando aquele bezerro lá, e eu vou fazer de você, da sua família, um novo povo. Você vai ser o novo Abraão, porque eu vou fazer de você, a partir de você eu vou formar um povo. É só que Moisés argumenta com Deus, Deus não faz isso. Os egípcios, está vendo, o Deus deles só tirou eles para matar no deserto. Eu vou falar mal do Senhor, Deus. Então, não faz isso. E aí, é claro, eu estou aqui extrapolando, é a versão herégio do texto que eu estou falando, mas, é o que está acontecendo. O texto bíblico diz isso, agora, como eu concilio isso com a doutrina da soberania de Deus, é outra conversa, porque alguns vão dizer assim, olha, Deus estava só testando Moisés. Essa é uma especulação. E, para conciliar com a nossa doutrina da soberania de Deus, eu vou dizer que Deus, não é que Deus realmente se arrependeu, Ele já tinha o plano, Ele já ia continuar com Israel. Então, Deus só estava, só que, o que é complicado isso, parece que virou teatrinho. Deus está fazendo teatrinho só. Então, fica estranho isso. Por outro lado, existe uma linha hoje, que é uma linha muito combatida dentro da nossa igreja, que é, eu não sei como é que chama em português, é a teologia da abertura, alguma coisa assim, mas, o que acontece? existe uma linha teológica que vai dizer o seguinte, Deus não é soberano, Ele não é soberano porque Ele está vivendo esse momento, Ele realmente ia destruir Israel, Ele realmente, porque Ele não está fazendo teatrinho, Deus está vivendo esse momento, e como Ele está vivendo esse momento, Ele sim ia destruir Israel, Ele sim aceitou o argumento de Moisés, e Ele sim mudou de ideia. Só que aí, bom, eu posso dizer, o texto bíblico está dizendo isso, agora, eu crio uma doutrina de que Deus não é soberano, então, veja o perigo dessas coisas. Eu não acho que Deus deixe de ser soberano por ter mudado de ideia, não é necessário isso, mas também não acho que a gente tem que ver que Deus está fazendo teatrinho e Moisés não é nada mais que uma marionete como todo mundo. Então, como nós, e de novo, eu estou fazendo teologia bíblica, o texto está dizendo que Deus mudou de ideia de acordo com o que Moisés falou, porque o texto está dizendo isso, isso aqui é a palavra de Deus, a palavra de Deus está dizendo que Deus mudou de ideia, é a palavra de Deus, é aí, ponto, a palavra de Deus diz que Deus mudou de ideia de acordo com o que Moisés falou. Esse é um ponto. Agora, como nós, a nossa visão moderna grega de que tudo tem que ser organizado, sistematizado, vai dizer, nós temos que dar uma explicação diante de todo o resto, isso, aquilo, tudo. Aí já é outra questão, eu acho que Deus é soberano, eu acho que Deus sim ia destruir Israel, mas Deus permite porque Ele quer viver com a gente e Ele fala assim, seja com Moisés fazendo um novo povo, seja com o povo de Israel, os meus planos vão continuar acontecendo. Eu estou no controle, eu sou soberano, vai acontecer de qualquer jeito. Entendeu? Sim, sim. Então, há vários textos que vão falar sobre isso, Gênesis 5,29. Ah, não. Ah, é, 6,6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Esse, você viu que esse arrepender é muito mais, tipo, eu fiz e... E como é que você concilia isso? Tá? Bem-vindo, comece a estudar teologia e resolva. Eu acho assim que o tratamento dado no Velho Testamento é diferente do novo, porque eles tratavam como se que Deus aparecia no homem. Sim. Então, eles tratavam como um invajar de homem. Depois do Novo Testamento que tem as guerras no princípio, então, quando você trata a soberania, a discussão, sim, sim, sim. O Antigo Testamento ele não está preocupado com teologia sistemática. Ele falou assim, Deus se arrependeu, é um evento que aconteceu. Tá? Agora, a gente está preocupado com as implicações disso. E aí que é o perigo de que, às vezes, eu vou destruir o texto para se encaixar na minha doutrina. Olha, Deus não se arrependeu. O texto está dizendo, mas Deus não se arrependeu. É que assim, porque a palavra pode ser traduzida assim, e tal, e tal, Deus não se arrependeu para encaixar na minha doutrina. E isso que é o perigo que nós temos que ter. O cuidado que nós temos que ter para não cair nesse risco. Tá certo? Então, o texto de Samuel que eu acho que é muito bom ver que o autor está preocupado em dizer, e se arrepender de Deus não é arrepender como o homem se arrepende. Então, veja que ele está preocupado com isso. Tá certo? Nós vamos, então, encerrar esse estudo próximo domingo. Tá bom? Nós vamos ver alguns detalhes dos textos, mas a gente não vai muito nos textos. O Davis vai apresentar para a gente uma estrutura do livro como um todo que ele montou. E nós vamos ver e fechar como a mensagem como um todo do livro, as implicações todas do livro. Então, a gente vai ver mais, nós não vamos ficar correndo textos, nós vamos ver o livro como um todo e encerrar esse estudo. Tá certo? Alguma dúvida, questão, pergunta? Por favor, se você tem uma sugestão de aula, de estudo que nós podemos fazer depois, Jonas, mas, por favor, me fale. É, porque ele pode, apesar de ele não ter morrido literalmente, o coração dele parou de bater, por ele ter ido para o Sheol, para o morado, é a forma como ele descreve, fui para o abismo, que era a visão deles, o fundo do mar é o abismo, é o lugar dos mortos. Então, ele está descrevendo, eu morri. Aqui, aqui, Deus não vai me ouvir, já era, acabou a minha vida. Pois é, talvez ele tenha estado em goma ou sedado. Não sabemos. Exatamente. Vamos nos colocar em pé, então, encerrar a nossa aula. Tchau. Tchau. Tchau.